Vou dar uma jogadinha rápida que meu filho vai chegar daqui a pouco e tava com vontade de dar uma jogadinha faz um tempo já Então eu não vou ter muito tempo, só uma jogadinha rápida Tentar um ranqueado aqui, nunca joguei ranqueado acho, nesse jogo Vamos tentar By Legends Bang 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 Mage Genius Bang Bang Bang! Primeiro eu vou fazer uns bagulhinhos aqui Ela não tem essa Harley, esse herói, vamos tentar pegar ela, porque eu tenho bastante ponto Caiu, peguei um monte de... Parece que pega ela, agora vamos tentar aqui Cinco giros, será que eu consigo pegar? Não Mais cinco Não Mais cinco Não Uma Harley vai ter que vir Caralho, não vou pegar mesmo com mil e duzentos pontos Mil e duzentos tickets Caralho, não Não Nossa, não vou pegar mesmo Caralho, não vou pegar mesmo Peguei Olha pra teste Bem-vindos ao maior show de mágica de todos os tempos Caralho, não vou pegar Nossa, não vou pegar mesmo Caralho, não vou pegar mesmo Acabou! Nossa, eu usei 1.200 tickets. Não veio nada bom. Ah, foi 1.200 tickets, maluco. 1.200 tickets, não foi 1.000 tickets. Foi 1.200 tickets. E não veio o herói. Não veio o herói ainda. Não veio o herói. Meu caralho do céu. Então tá bom, né, fazer o quê? Nem sei como é que tá o controle desse jogo. Então vamos ver. Vamos ver pro jogo.